Bom dia pessoal, chegamos em San Cristóbal de Las Casas, depois de umas 10 horas de ônibus noturno lá de Huaraca, como vocês viram. A gente saiu de Huaraca, era umas 8 da noite, inclusive a gente penou muito para chegar no horário, mas chegamos e aí a gente veio de Ado, Ado, para quem não sabe a companhia de ônibus que funciona muito bem aqui no México, a gente veio de Ado Gold, né, que é uma classe um pouquinho melhor. O banco deita bem, então foi bem gostoso, deu para a gente dormir bem. Mas foram 10 horas de viagem, a gente chegou aqui a umas 6 e pouco da manhã, né, aí dormimos um pouquinho e agora são 10 e meia da manhã, a gente saiu. Hoje o dia é reservado só para conhecer a cidade, parece ser bem charmosinha, bem com aquela cara de México mesmo, que eu esperava muito ver. A gente está aqui tomando café num lugar bem legal, a gente não entende muito bem, né, é bem difícil, a gente pediu um omelete e vem alguns pães e vem chocolate e vem suco também, quem sabe. Enfim, veio um combo de coisas, a gente vai comer e vamos conhecer a cidade. Já anoiteceu aqui em San Cristóvão, Valdelas Caças. A gente passou o dia inteiro hoje explorando a cidade, aliás, se você vier para cá, eu te aconselho, se você tiver com tempo, a separar um dia livre para você realmente dar uma olhada pela cidade. A cidade é muito bonitinha, toda tradicional, bem típica mexicana mesmo, sabe, que dá vontade de você ficar aqui um bom tempo. Então, a gente fez isso, a gente foi de mercado em mercado, de praça em praça, atrações mesmo não tem muitas, são mais igrejas mesmo, se você gosta, vale a pena visitar. Existem dois passeios que são bem legais de fazer aqui em San Cristóvão, um é o Canyon del Sumideiro, que a gente optou por não fazer porque o nosso tempo está um pouco apertado e outro a gente vai fazer amanhã, então não vou falar nada, vou deixar de surpresa para vocês acompanharem tudo de perto. São quatro horas da manhã, a gente teve que cair da cama para fazer o passeio de hoje. No passeio de hoje a gente vai conhecer Palenque e algumas cachoeiras e esse passeio sai super cedo aqui de San Cristóvão. A van já passou cinco para as quatro lá no nosso hotel e a gente vai ter aí umas quatro horas de trajeto até chegar no primeiro local. Então vamos aproveitar para dar uma dormidinha pra ver se a gente descansa até lá. Chegamos na primeira parada do nosso passeio de hoje, as Cascadas de Água Azul. Olha, demorou para chegar, viu? Vocês lembram que eu falei que era quatro horas da manhã quando a gente saiu lá de San Cristóvão? Tava escuro, tava frio, não tinha nem amanhecido e agora são nove horas da manhã, ou seja, o trajeto é longo. Tudo bem que a gente parou 30 minutinhos para tomar um café da manhã, mas realmente foi muito longe lá de San Cristóvão até aqui. A gente pagou 350 pesos por pessoa para vir para esse passeio pela agência Halapenho Tours. Aliás, foi o preço mais em conta que a gente achou. A gente andou perguntando em várias agências e eu não sei porque essa era a mais barata. Então fica aí a dica. Não feche na primeira agência, dá uma perguntada entre algumas agências e se possível passa nessa Halapenho Tours. A gente deu uma sorte de pegar água bem azulzinha porque a gente tinha lido que em julho por conta da chuva geralmente ela não se encontra azul. Mas como ontem não choveu pela primeira vez desde que a gente chegou aqui, a gente conseguiu dar a sorte de pegar água assim, bem azulzinha. Depois de mais uma hora e 15 de estrada, a gente chegou na segunda parada que é a Cascada de Mizorra. Vamos ver se é tão bonito quanto o anterior. Acabamos de voltar lá da Cachoeira. A Cachoeira é bonita, uma cascata super alta, grande. Mas assim, não é nada espetacular. Para a gente que está acostumado com as belezas naturais do Brasil, não é nada que chama muita atenção. É mais porque está dentro do passeio mesmo. A outra anterior, por conta da coloração da água, ela acaba sendo um pouco mais vistosa, chama um pouco mais atenção. Então se tivesse que escolher, eu escolheria... Se tivesse que solia visitar só uma, eu escolheria a outra ao invés dessa aqui do Mizorra. Mas como já está tudo incluso no tour, né? Eu acho que o principal desse tour é palente mesmo, né? Esses aqui vêm juntos, em adicional. Sim, verdade. Agora a gente parou aqui para almoçar. Esse passeio nosso, o guia falou que ele não tem uma parada para almoço. Então como a gente tem uma hora e meia aqui em Mizorra, a gente foi lá rapidinho, viu a Cachoeira e voltou aqui do restaurante para poder comer alguma coisa, para não ficar com fome até o final do passeio, que só vai ser às cinco e pouco da tarde. Chegamos aqui em Palenque, que na verdade é a parte mais aguardada desse passeio, que também é um sítio arqueológico. A gente só pode visitar 3% do local, mas dizem que é muito lindo por aqui. Então vamos ver o que nos aguarda e a gente vai mostrando para vocês um pouquinho. Assim como o Mitle, a Palenque te dá a opção de entrar dentro de alguns templos, como esse aqui. Vamos lá dentro dar uma olhada. Música 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 Tá muito, muito quente. Eles já falaram que aqui realmente é muito úmido, então você sente essa sensação de calor intenso. Então eu recomendo você, se vier, não esqueça de trazer a água. Se puder, venha de chapéu e protetor solar. Música 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 Música